Oi, mas é nada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô mais ou menos... Ai, a situação que eu tô passando, minha vida tá desmoronando por causa dos meus dentes. Ai, quem tá me perseguindo lá no Instagram tá vendo o que eu tô passando dos meus dentes, gente do céu. Não é justo um negócio desse. E não é justo eu contar aqui, né? Vocês têm que me perseguir lá pra vocês saberem da minha lamúria. Mas eu não vim falar de dente, fubá do céu. Hoje eu vim testar outra receita aqui pra clarear o... Ai, eu não sabia que existia tanta gente na internet, assim, procurando receita de clarear o c... Agora eu me pergunto, como que a pessoa sabe que o c... Tá escuro? Ei, vá clarear esse rego. O quê? Meu Deus do céu, que situação que tá esse rego de preto. Ai, gente... Vá clarear que eu não sou obrigado a ver um negócio desse. O Zói de Tandero, então tá parecendo o Zói de Pantera. Tá preto, preto, preto que dói. Ai, que horror! Vá clarear já, vá no YouTube buscar uma receita pra clarear. O meu rego... É muito desaforo isso? Eu tô falando pra você. Vá clarear já, preto, preto, preto que dói. Eu fiz um vídeo outro dia, fubá do céu, que era uma receita que na verdade era pra clarear o... Mas eu fiz aqui e testei no sovaco, né? Que eu não tenho como eu plantar uma bananeira na frente dessa câmera aqui. Imagina, crente dos pais. A roleta da roda-roda-jequitinha aqui, mas nunca nesse Brasil. Gente, vocês podem caçar no YouTube. Como clarear o... Tá lotado de gente procurando. E o outro que eu fiz, vocês gostaram. E eu não sei por que vocês gostaram também. Então eu vim aqui testar uma nova receita pra clareamento daqueles lugares. Diz que clareia cotovelo preto, clareia rego, clareia suvaco, clareia bom do dedo, carcanhar, nuca preta, aquelas manchas de gravidez, gente, clareia tudo. Só no clareia são os dedos. Bom, não sei, né? Quem sabe? Você agacha, já vai passando misturinha, pochoco, pochoco, pochoco. E o que sobrar, você passa nos dedos. E vai que dê certo. Ai, crente dos pais, fubá. Vou testar no sovaco. Se der certo no meu sovaco, fubá, vai dar certo em qualquer parte preta que você tiver no seu corpo. Mas antes de testar a receita, se inscreva, fubá. É muito importante que você se inscreva nesse canal. Se você que tá assistindo agora é um clandestino do cumpu preto, se inscreva, que não é justo você sair daqui com o cumpu branquinho e não se inscrever nesse canal. É até um despaupério um negócio desse. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Aperta o sininho também, fubá, pra ele avisar você que tem vídeo novo aqui. E vamos tudo testar o cumpu branquinho. Hoje nós saímos daqui com o cumpu de nilo de branco. Bom, vamos lá, gente do céu. A primeira coisa que a boia mandou usar era um eno. Mas vocês viram o preço que tá o eno? Eu comprei sonrisal. É mais barato, é tudo a mesma coisa, né, fubá do céu? É um efervescente. Agora, ai meu Deus do céu, não imagine quem que vai colocar uma rodelinha de sonrisal no cumpu. Vai ficar espumando que nem boca de cachorro louco, imagina? É que nem aquelas maquininhas de caça-nicre, né? Põe a moeda, fica com cumpra. Ela falou que é pra amassar. Ai meu Deus, pulando? Não, eu tenho que sair daqui tinindo hoje. Amassar bem amassadinho, que tem que virar um pozinho, fubá. Agora, eu queria saber o que a pessoa tava tentando fazer pra ela fazer essa descoberta que sonrisal crarém o cumpu. Porque geralmente a gente põe isso aqui na boca, né? Agora vá saber o que esse povo anda fazendo por aí. Mas tá eu testando aqui, a sorte que eu tenho sovaco, né? E se come o meu sovaco, sai o couro do meu sovaco, fica na carne viva. Cês vê que o que eu não faço por causa do seis. E se der certo, tudo seis na semana que vem, tudo com cumpu carinho, né? Não adianta mentir pra mim que eu sei, eu conheço a laia do seis. Se der certo de mim, cês faz. Bom, tá a coisadinha aqui já, fubá. Agora a mulher falou que era pra colocar uma colher de açúcar. Por que será, né? Eu já vi simpatia que a gente coloca açúcar lá, e é pra dar uma adoçada. Não que eu já tenha feito, mas eu já ouvi falar. Agora, ai, gente do céu. Não vá dormir com isso daqui, no c... Viu, imagine? Passa uma formiga, sente o cheiro do docinho, pensa que é um formigueiro, chama as amigas, que isso faz casinha. No outro dia cê acorda com a coceira, a hora que cê vai ver, fubá. Tem até aquela terrinha em volta, assim, já. Ai, crendioso pai. Bom, já misturei aqui. Agora a mulher falou que é pra colocar uma colherinha de café também. Aqui em casa só tem café solúvel, então acho que tem que ser esse mesmo. Mas parece que tinha pelo dentro do meu café. Gente, olha aqui. Por Deus do céu, cês conseguem ver? Cadê o pelo? Olha lá, pelo no café. Mas é demais um negócio desse. Só que em casa acontece essas coisas. Imagine, gente, a Xuxa vem visitar eu. Cê aceita a Xuxa um copo de café? A hora que eu vou dar, a Xuxa fala, nossa, mas café peludo esse, tá uma camurça. Ai, a Xuxa já volta pra trás, que nem o Marco Jackson nunca mais visita eu. Deixa eu colocar aqui, então. E vamos mexer que tem que misturar, fubá do céu. Nossa, mas isso aqui tá parecendo mistura. Vai ressaca, né? Vai hieno, vai açúcar, vai café forte. Isso aqui se pinchar na boca de um beldo, ele cura na hora. Perigoso xingar a gente ainda de ter cortado o efeito. E agora, fubá do céu? Ah, é muito importante. A mulher falou que isso aqui tem que fazer de noite pra não sair do sol. Porque diz que é perigoso manchar. Agora manchar o quê, né? Você tá com um preto. Vai ficar que cor? Xadrez? Mas é melhor seguir a orientação da mulher, né? Essas mulheres da internet sabem das coisas. Agora pra lá pegar um limão, fubá. Cortar no meio aqui. Ai, vou cortar limão e já dá uma dorzinha aqui. Me dá, não sei se também. Tão azedo, né? E é pra espremer meio limão aqui. Vou espremer aqui. Meu Deus do céu, olha a reação, fubá. Nossa senhora. Deixa eu mexer bem mexido aqui. Ficou que nem boca de cachorro louco, olha. E boca de cachorro louco suja ainda. Ficou meio marrom. Mas por que esse café, gente? Vai pintar meu sovaco de mais escuro? Não entendi. Não que eu seja um químico, que eu entenda essas coisas. Ó, mexi. Agora a mulher falou que é pra aproveitar. Enquanto tá esse efervecido aqui, ó. Que é pra tacar no sovaco. Ó, tá vendo? Tá um tipo de uma mousse. Que sabor será que tá essa mousse? Deixa eu ver. Ai. Meu Deus, comeu minha língua. Olha. Fubá do céu. Vai comer meu sovaco. Agora eu não sei se eu paro esse vídeo, eu continuo. Eu sei que vocês querem continuar. Vocês não têm coração. É pra passar assim, ó. Não pode esperar sair a mousse. É pra passar no sovaco com movimentos, ó, circulares. Tá vendo os dois sovacos? Vou fazer em um pra nós comparar com o outro então. Vou pegar aqui, fubá. Ai, tá mesmo. Tipo de uma areinha. Ela disse... Ai, que cheiro ruim, meu Deus do céu. O meu sovaco já não é o estouro do cheiroso. Ai, deixei de bolinha. E ela falou que esse movimento circular... Deixa eu pegar a mão um pouco aqui. Que é esse movimento que vai fazer pegar a célula morta preta. Deve ser a célula que caiu dura e preta pra trás, né? Só que daí caiu do sovaco e ficou aqui. E daí disse que esse movimento aqui que vai fazer clareadas. Que é pra fazer uns três minutos de clareamento. De três a cinco minutos que já dá uma diferença. Você já vê o resultado. Se você for passar lá, você sabe onde? Você agacha, você põe o espelho. Pega um pouquinho desse daqui. E pochoco, pochoco. E vai fazendo um movimento circular. Se o seu marido chegar e ver uma cena daquela... Ele vai achar que é algum feitiço, algum chá de calcinha que você tá fazendo preta. Então fazer um movimento circular aqui. Nossa, mas tá fedendo. Ai, sabe o que que tá fedendo, fubá do céu? Eu vou falar a verdade. Sabe quando você vai jogar lixo cedo e tá lá os coadôs de café azedo já? Tá puro cheiro de coadôs de café azedo. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Ó, tá saindo já a espuma. A mulher falou que é bom fazer enquanto tem a espuma. Que é a espuma que tem. A ação branqueadora. Então vou fazendo. Gente, tá parecendo o rego da gente quando não dá tempo de chegar no banheiro, não é? Sabe aquele dia que você vem apurado da rua? Você vem correndo, você vem rebolando, você vem dançando samba pro meio da rua. Correndo com um passinho curto, com medo de escapar. E o zóio de Tandera assim, ó. Que nem galinha querendo botar ovo. Você vem correndo, é o que você abre a porta na sua casa. Você bate o zóio no vaso. Pia! Fica desse jeito. Fica. Ai, vai ser sincera, fubá. Não é o que aconteceu com você? Acontece na melhor família. Com todo mundo já aconteceu. Ó, fubá. Mexi aqui junto. Nossa, chegou a esquentar meu sovaco. Será que é verdade mesmo? Ó lá, ó, esse lado é a criança que usou pampers. Esse lado é a criança que a mãe esqueceu no berço. Na hora que foi ver, tava assim. Fubá, ela falou que era pra fazer um esfregue-esfregue aqui por cinco minutos. Então, fiz enquanto tava conversando com vocês. Vou esperar dar uma agida, dar uma ensaguada aqui ainda. Ai, meu Deus do céu, manchou tudo minha camiseta. Faça com a camiseta velha, aliás, a sua casa faça sem camiseta. Eu tô de camiseta porque eu tô fazendo um vídeo pro YouTube e esse é o canal de família. E agora ela falou que pra ficar um pouco aqui, uns cinco minutinhos com o braço pra cima. Imagina, a gente correr no risco de Jesus puxar. Que é o tempo que deu enquanto eu tô fazendo um vídeo conversando aqui com vocês. E agora é pra lavar. Lavar em água corrente, bem lavadinho. Que ela falou que já dá pra notar a diferença, fubá do céu. Você fez em outro lugar e você pega a água agora com sabão, pochoco, pochoco, pochoco. Que é já que você vê a diferença. Bom, eu vou lavar o sovaco lá, fubá. E já vem, espere aí. Gente, vocês tão vendo se criaram alguma coisa? Por Deus do céu! Não parece que esse tá até uma mancha meio mais escura? Ai, fubá, a mulher mentiu de novo. Olha, se eu ver uma mulher dessa dando uma palestra, eu levanto no meio da plateia e falo Mentira! O c... dela é preto, que eu sei. Ai, fubá do céu! Ela disse que o sorrisal era batata. Diz que dava certinho. Só se eu pegar um sorrisal, amarrar no fio dental bem apertado, vestir e ficar três dias, né? Até derreteu o sorrisal ali. Ai, tá cheirando café. Meu Deus, que me perdoe, imagine! A gente passa isso no rego, né? Pra não dizer outro lugar. De repente, a gente vai na fila de uma lotérica. Sem querer, a gente sorta um pum, a pessoa do lado, olha, meu Deus! Tão passando café aqui. Ai, creio deus pai! Pra tirar esse cheiro agora, senhor? Tem que passar agora três dias e três noites passando o rolão, né? Pra ver se sai. Que não é justo o negócio desse. Gente, se vocês tivessem se divertindo nesse vídeo, vocês vão deixar o like. Olha, eu tô vendo que tem gente que não tá deixando o like. Mande esse vídeo pra alguma amiga sua que esteja precisando criar algo. Ou qualquer outro lugar. Vai que nela dê certo. De repente, o meu sovaco que é rebelde, não é verdade? Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês também. Se divirta, olha que eu vou gostar que vocês assistam. E sorria sempre, fubá! Nem que você esteja que o sovaco preto vai fazer o quê? Porque eu gosto de saber que vocês estão sorrindo, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá! Até o próximo vídeo. Nossa senhora, recendeu o café!